A verdade, felizmente, graças a Deus, pude estrear, estava ansioso, trabalhando muito para esse dia chegar. Tive a oportunidade de ajudar meus companheiros a entrar no segundo tempo ali, ser feliz e o dia de ser mais feliz ainda, fazer o gol. E é dar continuidade, passei muito tempo parado, agora é esperar a oportunidade, se o professor optar, estar 100% e ajudar a equipe. Ralfrido, suas características de jogo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque como você não tinha jogado aqui ainda, o torcedor talvez não conheça tanto como você joga. Você, pelo que eu percebi, tem qualidade para jogar um pouco mais à frente, não só na contenção. Onde você prefere jogar, como primeiro ou como segundo volante? Então, já atuei pelas duas posições, no Ituano eu estava fazendo primeiro volante, teve jogos também que eu fiz segundo volante, até terceiro volante. Às vezes que ele armava com três volantes, jogava pela beirada, mas minha posição é que eu me sinto mais à vontade de segundo volante. Duelo contra o São Paulo no sábado, um jogo importante, enfrentar um time grande a gente sabe que é sempre difícil. E muito por conta da questão do investimento, os times grandes da capital têm uma bala muito maior do que os times do interior para estar gastando para formar elencos. Como você acredita que o Botafogo deve se portar e deve se comportar lá em São Paulo, Balfrido, para ter um resultado positivo? A gente sabe que enfrentar uma equipe grande é sempre difícil, mas a gente tem que se impor, apesar de jogar fora de casa, não só fechar a casinha, como o pessoal diz, fechar e tentar fazer alguma coisa na frente e sair com os três pontos, buscar, porque sair com um ponto é gratificante, mas sair com os três é melhor ainda, igual como aconteceu agora na Ferroviária. Para a gente finalizar, está surgindo uma brincadeira em relação à fisionomia, parece com o Casemiro, e o engraçado é que você parece até na maneira de correr dentro do campo, é bem semelhante com o jogador do Real Madrid. Você aceita o apelido, gosta, você acredita que tem características parecidas com a do Casemiro? Sim, eu acho que tem uma característica parecida, e os caras às vezes brincam aí, me chamam aí de Casemiro. Ah, eu gosto, cara, a seleção, né, o Real Madrid, quem sabe um dia eu chegue lá, me sinto feliz e orgulhoso por ser chamado assim, né? Obrigado.